A partir das 20 horas, estamos de volta, em Campo Alegre, estamos de volta, com a noite da pegação, noite da pegação, é dia 25 de novembro, no Boteco dos Amigos, conhecido como Bar do Zé Buguelo, conhecido como Bar do Zé Buguelo. Com premiação de duas tatu, no valor de 150 reais, e agitando a galera tem, DJ Truta Rasta, Loro do Reggae, e Romero Marley, e aí, você vai perder essa, é nessa sexta, dia 25 de novembro, organização Vânia e Riqueli, Semana de ingressos no local, e no carro de som, patrocínio, Wellington Tatu, Bicicletaria Lusiápolis, Rodrigues Ferreira, Barbearia Teodósio, Sandro Barbosa, Far Mateus, Divinos Sonhos, Davi Serraleria, Barbearia Lusiápolis, Rafa Gás e Água, VR Ovos, ASS O Cripto, Jorge da Comando, JF Produções e Eventos